Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira. Como é que vocês foram aí de final de semana? Espero que bem. Bom, hoje a gente chega ao final da nossa série do Cinema em Oculto, pelo menos por enquanto. Tem muito filme, né pessoal? A gente podia ficar aí fazendo, revendo filme por filme, tem muito filme. Mas enfim, tem outros assuntos pra falar. De repente, mais pra frente eu volto a falar de outros filmes. O importante foi dar pra vocês uma visão de alguns filmes e principalmente como ver filme, como a gente assistir. Como eu já falei, a gente sempre assistir, claro, se divertindo, mas tendo um olhar pra entender o que está sendo apresentado. E isso vai ficar muito claro com o filme de hoje chamado Os Caça-Fantasmas, né? O Ghostbusters, que como eu falei no vídeo passado, apesar de ser um filme, parece ser uma comédia boba, né? Um filme pra criança. Eu assisti no cinema, eu acho que eu devia ter 10 anos, se eu não me engano. Mas é um filme coalhado. A gente dá risada e tal e não tá entendendo o que está sendo apresentado ali pra gente. Mas antes disso, né? Eu vou recomendar meus quadrinhos pra vocês. Vocês podem comprar pela página do Facebook do Aurora HQ, que o link tá na descrição. Então, olha, Aurora, Um Outro Dia, Comunhão, histórias incríveis, tá, pessoal? Também recheadas de muita informação, muita aventura, ação, personagens muito legais, artes incríveis, super bem feitos. São todos os roteiros de cinema que eu adaptei pra quadrinhos. Então, você lê como se estivesse vendo um filme. Assim, o pessoal, geralmente, em uma hora você lê, vale muito a pena. Então, o link tá aí na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Vamos falar, então, do Caça Fantasmas, né? Caça Fantasmas é um filme de 1984, tá? Foi um grande sucesso, né? Naquela onda dos blockbusters dos anos 80, junto com De Volta pro Futuro, ET, Exterminador do Futuro, Máquina Mortífera, enfim, né? Duro de Matar, Gremlins, os anos 80 foram um ano, uma década especial, assim, no cinema. E, enfim, né? Esse, obviamente, é um filme também que marcou muita gente. É um filme dirigido pelo Ivan Reitman. E é um filme que foi escrito, isso que é interessante, pelo Dan Aykroyd. O Dan Aykroyd é um ator, né? Um ator de comédia, fez os Irmãos Caras de Pau, Blues Brothers. Ele trabalhou no Saturday Night Live, que é um programa de comédia americano que já tem há 40 anos. Enfim, é um cara muito bacana, eu gosto dele como ator. Mas tem uma história interessante, assim, né? O Dan Aykroyd, ele cresceu numa família de espiritualistas, tá? Tem alguns botes até, inclusive, que ele seja maçom, né? Mas ele cresceu nessa família espiritualista. Então, o bisavô dele, chamado Samuel A. Aykroyd, ele era um investigador psíquico, né? No século XIX, naquela onda ali vitoriana, né? No século XIX, 1800 e pouco, você teve um renascimento com a teosofia, né? Você teve muito esse renascimento do espiritismo, né? O próprio Allan Kardec é dessa época, né? Então, você tem muito essa volta, assim, as pessoas estudarem essas coisas esotéricas, né? E é meio que daí que teve a fundação para o que veio a ser o movimento New Age, Nova Era, no século seguinte, né? No século XX. Então, eles pegaram, requentaram toda aquela ciência oculta que vinha desde o Egito, desde a Idade Média, dos ritos pitagóricos e tal. Deram uma nova roupagem, né? No século XIX, deram uma requentada e deixaram prontinho para a galera, no século XX, voltar a ler isso, principalmente na década de 60, né? Com o movimento hippie, o movimento da contracultura, enfim, eu já falei isso em outros vídeos também. Mas, então, assim, do avô, né? Do Samuel, o pai do Dan Aykroyd, chamado Maurice, também começou a... Ele era um engenheiro, né? De uma companhia de telefone lá no Canadá e nos Estados Unidos. E ele começou a querer criar, juntar ciência com o mundo espiritual, né? Então, criar um rádio para tentar captar o mundo dos espíritos. Então, isso tudo vai ser muito interessante porque a gente vai entender a cabeça do Dan Aykroyd, porque é exatamente isso que ele coloca no filme, né? No Caça-Fantasmas. É uma coisa que a gente tem visto em outros filmes, essa mistura da ciência com o mundo espiritual, né? Não é à toa que essas duas coisas estão ligadas. E a gente vai ficar bem mais claro depois. Então, assim, o que a gente já vê de cara nos Caça-Fantasmas? Olha, a gente tem, a gente tem, bom, mundo espiritual, né? Fantasma. A gente tem ciência, porque todos os personagens ali, os três, os quatro Caça-Fantasmas, né? Os três, na verdade, você tem o motorista, que é o quarto. Eles são cientistas, né? Eles, inclusive, são cientistas, se eu não me engano, do MIT. Então, você tem toda essa mistura aí de ciência com a metafísica, física, com a metafísica, vamos dizer assim. Você tem sociedades secretas, por quê? Na história, você tem demônio, né? Você tem possessão demoníaca e você tem a invocação de um deus pagão, né? É chamado Gozer, que vai trazer o apocalipse, né? É claro que eles deixam fora a tradição judaico-cristã. Aparece no filme só, meio que de uma forma jocosa, né? Através de um padre ali, né? Porque quando eles... A história, mais ou menos, é isso. Você está tendo muita atividade paranormal na cidade de Nova York, né? E, de repente, eles aparecem para serem tipo um... Aquele pessoal que mata barata, né? Para ser o pessoal que mata rato, mata barata. Só que, no caso, eles caçam fantasmas, né? Só que, paralelo a isso, você tem essa entidade aí, que no filme é uma entidade, se eu não me engano, suméria. E tem toda uma história, né? Que ele é do panteão ali, dos hititas, ele era adorado. É como se fosse um baal, assim, né? Como se fosse um deus rival a Jeová, né? E que esse deus, mas esse deus, ele vem... Ele, na verdade, ele tem um culto, né? Ele tem... Por isso que eu falo, tem uma tal de uma sociedade secreta que foi fundada por um cara chamado Ivo Zandor, né? Que era um... Ele era um arquiteto. E isso é muito interessante, porque ele constrói um prédio, né? Na história, um prédio que realmente existe em Nova York, né? Ali no Central Park. Eles fizeram... Tem uns efeitos, eles... Eles só deixaram o prédio mais alto no filme, né? Eles acrescentaram, se eu não me engano, oito andares ali, através de efeito especial. Mas é um prédio que realmente existe nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York. E na história, esse prédio, ele tem um topo que parece o quê? Uma pirâmide, né? Ele parece um zigurate, que tem um topo assim e também, né? Ele não fecha, ele tem o... O cume dele é aberto, né? Como as pirâmides que a gente já tem falado aqui, que ele deixa o espacinho ali pra ter o olho, né? Enfim, na história, esse cara, né? E não é à toa que o nome dele é Ivo Zandor, porque, novamente, é uma referência ao... O Anton Zandor Levy, que é o fundador da Igreja Satânica. Esse, sim, é um personagem real, né? Que eu já falei dele aqui. Então, eles fazem uma menção, né? Como se esse fundador desse culto, né? O nome dele é um... Tem o mesmo sobrenome... Um dos sobrenomes do Anton Levy. E ele cria, mais ou menos, essa sociedade secreta que quer invocar esse deus destruidor. Porque, na história, ele, depois da Primeira Guerra Mundial, ele meio que enlouquece. E ele fala que a humanidade tinha chegado já ao nível mais baixo, né? E que agora eles tinham que invocar, então, esse demônio pra meio que destruir a humanidade, né? Bom, a gente tem, também, no filme, muita referência, algumas referências até ao Exorcista, né? Porque você tem a personagem da Sigourney Weaver, né? Que chama Dana Barrett. Tem, enfim, como no Exorcista, né? Tem possessão demoníaca. Ela levita, né? Na cama. Ela fala com aquela voz de demônio. Ela é possuída por um demônio chamado Zu. Que é um cão-demônio. Na verdade, você tem, na história, você tem o Gozer, que é o demônio maior, vamos dizer, o demônio-chefe. E daí você tem dois assistentes, vamos dizer assim, que é o Zu. E você tem um outro que chama Vins Clorto. Que também faz uma... Esse é um outro também, é um outro demônio que tem, assume a forma de um cachorrão, mais ou menos, um cachorro demoníaco. Que toma... Ele... Você tem nesse prédio, né? Nesse prédio aí do... Que o Ivo Zandor construiu. Ele construiu o quê? Um prédio exatamente... Com... Dentro da arquitetura dele, uma série de códigos... Códigos, na arquitetura, para criar um portal interdimensional. Interessante a gente falar isso, porque não é à toa que todos os templos, desde a gente até pegar o próprio Templo de Salomão na Bíblia, ele tinha uma série de... Deus deu toda a arquitetura, né? Os números específicos, então, é como se você estivesse dentro do... Códigos, assim, dentro da própria arquitetura, né? Enfim, a matemática é uma linguagem que está presente na natureza, está presente em todas as coisas. E aquela história, né? De que falam que a arquitetura é música solidificada, música concreta, porque é matemática pura. Então, não é à toa toda a tradição dos maçons, né? De construir catedrais e essa questão dos templos, né? De toda... Os templos serem, vamos dizer assim, espaços mágicos, que na própria construção você tem magia ali, né? Você tem... Então, o filme brinca com essa história, né? Brinca, assim, no sentido, ele... Se você não sabe dessa história, você passa batido, né? Mas, realmente, o próprio Anton Levy, né? Ele tem um livro chamado... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do livro. Bom, depois eu volto nisso. Mas, enfim, então você tem esse prédio em Nova York que foi construído na história para exatamente já ser um templo, tá? Ser um altar, servir como um portal dimensional para atrair essa divindade, né? Então, você tem dois moradores que moram no andar 22. O número 22 também tem todo um simbolismo, né? Tanto na Kabbalah quanto na astrologia. Mas, daí, você tem o Rick Moranis, aquele ator que fez Querida Incolir as Crianças, né? E você tem o Sigourney River, que, enfim, são dois moradores, dois vizinhos, que, inclusive, né? Ele é todo meio nerd, ele gosta, ele tem uma fixação nela, né? Ela é bonitona e tal. Mas, aí, o que acontece? Como eles moram no prédio, acaba que, como a atividade demoníaca está crescendo na cidade, esses dois auxiliares do Gozer, né? Que são o Zu e o Viz Clorto. Esse Viz Clorto também é interessante porque eles fazem uma referência a todo o universo do H.P. Lovecraft, né? Aquele autor que eu já falei também em outros vídeos, o autor do Necromion, né? Que é o culto ao culto, né? O chamado ao culto, enfim, toda... Esse é um autor de terror e de ficção científica que criou todo um universo de seres demoníacos e que muita gente, mesmo gente no ocultismo, na magia negra, fala que ele, na verdade, recebeu, né? Ele não foi simplesmente uma ficção científica, ele não imaginou, mas ele teve mensagens do outro lado, aí ele ia para escrever, meio como se ele psicografasse um pouco os livros dele, né? Então, o filme também faz referência, né? No nome, né? Do Viz Clorto ao culto, né? Esse deus destruidor aí que o H.P. Lovecraft falava. Então, assim, olha só quanta coisa a gente tem num filme para criança, né, pessoal? A gente tem... A gente, como eu falei, tem possessão demoníaca, né? E tem essa brincadeira, né? Você tem o Bill Murray, né? Aquele ator também que é muito legal. Ele faz, vamos dizer, o líder dos caças fantasmas. E ele começa meio que a flertar com a Donna Barrett, né? A personagem da Sigourney River, né? Inclusive, tem um dia que ele vai lá na casa dela para meio que um date, né? Um encontro romântico. E ela está possuída, ela parece ali a Jezabel. E eles têm uma cena... É engraçado como comédia, mas se você for pensar, é sério, né? Eles vão meio que transar. E aí ele acha que ela está excitada. E ela começa a falar naquela voz de demônio, né? E aí, sim, enfim, ela levita e tal. É aquela coisa, né? Meio que criança... Sabe quando... É aquele tipo de filme que quando eu vi, quando criança, assim... Você tem medo, mas ao mesmo tempo você ri. E o meio arrisada, a comédia disfarça o medo que você tem. E você, na verdade, tem medo, mas você quer... Rir para fingir que você não tem medo. Então, o filme brinca muito com isso, né? Mas, então, a gente está vendo que realmente você tem toda essa parte demoníaca no filme. É uma coisa interessante porque esses dois personagens, né? Do Rick Moranis e da Sigourney River. Os demônios, além desse nome, cada um tem um papel, né? O papel dela, do feminino, ela é a... Ela é o portal, vamos dizer assim, né? O nome do demônio que toma conta dela, né? É um portal. E o nome do demônio que toma conta do Rick Moranis é o... Ele chama The Key Master. Então, é o The Gatekeeper e The Key Master. Isso tem uma simbologia enorme, tá, pessoal? Porque a gente vai ver que tem, novamente, o que? Magia sexual no filme também, né? Esses demônios, eles têm que possuir pessoas e essas pessoas têm que praticar ritual sexual. Eles têm que ter um coito, né? Então, o masculino, ele é o Key Master, ele é a chave. A chave é uma coisa fálica. Se você pensar a chave, uma fechadura, exatamente é uma representação o quê? Do pênis e da vagina, né? Do falo masculino e do falo feminino, né? Então, isso, no ocultismo, isso tudo é sempre representado. E no filme, isso é colocado. Só que a gente, né? Criança não sabe disso. E muita gente assiste filme nenhum. E não tá nem... Não presta atenção nisso. Mas aí que tá. Depois que eles já foram possuídos por esses demônios, eles vão pro topo do prédio, onde, na verdade, tem essa arquitetura, né? O topo do prédio é um templo, né? É o templo do Gozer, né? E a gente vai ver toda uma questão piramidal, né? Que é... Isso foi estudado pelo Dan Aykroyd, né? Não é à toa que isso tá lá. A gente vai ver uma pirâmide também. Tem obeliscos dos dois lados, né? Como você tem sempre na maçonaria Joaquim Boaz, né? Enfim, exatamente é um portal. E eles transam lá em cima, né? A gente começa a ver o começo, mas assim, fica claro que... Então é através dessa invocação sexual, né? Como você tem no Alistair Crowley, na magia do O.T.O., né? Sempre você tem... Fica claro, né? Essa magia... Esse ritual, né? Sexual. E daí aparece o quê? O Gozer vem como uma figura andrógena, né? E daí os caças-fantasmas vão lá enfrentar, né? Você tem toda uma troca ali de... Que é engraçado e tudo. Mas nesse personagem, você também, né? Ele fala o quê? Ele fala que ele vai vir como na forma do destruidor, tá? Inclusive ele fala assim... Pensem, né? Pensem a forma do destruidor. E daí os caças-fantasmas falam... Ninguém pensa em nada. E daí o personagem do Bill Murray, ele acabou pensando no boneco de marshmallow, né? Que é um... É como se fosse... Sabe como a gente tem aqui a Leite Moça, né? Você tem... É um produto lá nos Estados Unidos de marshmallow. Um bonecão, parece o boneco do Michelin, né? Do pneu, mas só que de marshmallow. Enfim, então é mais ou menos isso. Um personagem conhecido de todos os americanos, né? É um personagem famoso. E daí ele aparece em Nova York pra destruir Nova York nessa... Como um monstro de marshmallow. Então você tem a parte da comédia, obviamente. Mas esse destruidor, ele também relembra a gente ao quê? Ao apocalipse de João, né? E também na reinterpretação que o Crowley faz nos livros dele, né? O Alistair Crowley, em relação ao Apollyon, que é a figura que a gente lê na Bíblia, né? Que é o demônio que sai do abismo, né? Então você lê em Apocalipse 9, de 1 a 11, né? Mas ele diz assim, né? O quinto anjo tocou sua torombeta e veio uma estrela que caía do céu pra terra, né? A estrela recebeu a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, fumaça subiu, né? Como numa fornalha gigantesca. O sol e o céu foram escurecidos pela fumaça do abismo. Eles tinham como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apollyon. Isso é destruidor. Tem toda uma questão do cerne, né? Na Suíça, eu já falei isso em outros vídeos, porque onde é a cidade onde tem o cerne na Suíça, ela é uma homenagem a Apollyon, que enfim, é Apolo e Apolo é Lúcifer. Então, tem muita gente que especula se ali vai ser o tal do abismo, né? Do cerne, do acelerador de partículas ali na Europa, né? Enfim, então, a gente vê esse culto ao Zandor, né? Como eu disse, que por quê? Por quê que a gente... Às vezes tem que entender, né? Por que que as pessoas entram na magia, né? Por que que as pessoas entram nessa magia, na magia do caos, né? Nessa magia destruidora? Exatamente porque eles se identificam com o mal, né? Eles não veem salvação pra eles mesmos, né? Eles acabam se vendo como agentes do mal. Então, não tem outra alternativa além deles adorarem ao mal, né? E eles procurarem uma redenção através da destruição do mal, né? Como você tem como Shiva, uma entidade hindu, dentro do panteão hindu, é o deus da destruição, né? Mas é o deus da recriação. Então, pra eles, assim, primeiro você tem que destruir pra reconstruir. Então, a gente vê que esse ano, 1984, é interessante, né? Muito filme, eu lembro, Exterminador do Futuro que eu falei há dois vídeos atrás, também foi lançado em 1984. Parece que, interessante, em 1984 você tinha, na década de 80 você tinha vários filmes que foram mudando também a cabeça da molecada, eu inclusive, né? Ou meio que preparando, assim, a cabeça da garotada pra, quer dizer, isso continua, né? Continua hoje em dia também, através de... Só que hoje em dia é um pouco mais essa agenda transgênero, né? Na época a gente não tinha isso, mas essa questão de ocultismo, né? Que também agora voltou com vários seriados na Netflix falando sobre bruxaria, né? Isso já aparecia, né? Aparecia aqui. Então, eu lembrei aqui o livro que o Anton Levey, né? O Anton Zander Levey, ele escreveu, além da Bíblia satânica, né? Ele tem um livro chamado The Devil's Notebook, ou meio que o Diário do Diabo, né? Onde ele diz que os ângulos de um edifício, de uma construção, eles podem afetar a energia espiritual interior do lugar, né? Isso a gente vê uma correlação lá na tradição chinesa, no Feng Shui, né? De você, meio que através da disposição das coisas, criar um ambiente ali espiritualmente propício. Só que aqui é, na verdade, na construção, né? Na construção dos prédios em si, né? Então, a gente entende toda essa tradição sempre dos maçons, que dos maçons são aqueles, né? Os construtores, né? Que a princípio era a maçonaria prática, que literalmente construía e colocava todos esses códigos dentro da arquitetura e você tinha a maçonaria, como que é? Não é teórica, é... Fugiu agora o termo, daqui a pouco vamos ver se eu lembro. É, especulativa, que aí era essa maçonaria, que na verdade é o centro da maçonaria, que é essa parte espiritual, né? Essa parte oculta, hermética, né? Mas daí a gente entende também o quê? Por que um prédio, né? Porque aparece em vários filmes, né? Prédios, né? Você vê desde o Metrópolis, você tem um grande prédio, que também parece uma torre de Babel, um ziggurat. Você tem no... 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 Blade Runner também, um prédio, né? A corporação Tyrell é uma pirâmide inacabada também. Por que será que você tem essa recorrência, né? De você ver sempre esses prédios? Enfim, por que você tinha esse princípio, mesmo na Bíblia, né? De Deus encontrar o homem sempre nos lugares altos, né? Então, só que antes era o quê? Nas montanhas. E o ziggurat, de certa forma, na construção, ele está reproduzindo uma montanha, tá? Tem também essa simbologia de uma montanha, né? É uma pirâmide, além da questão de hierarquia, mas você representa uma montanha. Então, né? Assim, Abraão encontrou Deus no Monte Moriá, né? Moisés também recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, né? Para os hindus, o que é o Himalaia, né? São sagrados, né? O Everest é sagrado para eles, né? Mas todas as montanhas do Himalaia são sagradas, é onde Shiva habita. Como eu falei, né? Para os gregos, é o que era o Monte Olimpo, né? Então, você tem sempre esse lugar onde o homem encontra o sobrenatural, o divino. Ou encontra o Deus, no caso. Só que aqui, na história, né? E eles, claro que sempre tem essa leitura agnóstica, que é aqui que é importante a gente falar. Os caça-fantasmas, eles sobem, eles acendem, né? Eles vão ter meio que uma transformação. Isso é interessante, porque eles estão passando num processo alquímico, que é de homens virarem Deus. E, na verdade, não é o Deus cristão, mas eles vencem um Deus, né? Eles vencem o tal do Gozer. É o homem, através da tecnologia, né? Através dos canhões ali de prótons deles, né? Eles vão vencer uma divindade, né? Então, é uma aventura gnóstica, no sentido disso, né? Do homem tomando o lugar de Deus, vencendo esse demiurgo, esse, né? Novamente. Pra vocês verem como é presente essa narrativa, né? Pessoal, em vários filmes. E tem uma frase que o Gozer, né? Ele ainda, quando ele tá na forma andrógena ali, que você sabe meio se é homem ou mulher, ela pergunta, né? Você é um Deus? Pergunta pro Dan Aykroyd, pro Bill Murray, o personagem do Bill Murray. Ele fala, não, mas eu vou ser. Então, é interessante isso, né? Ele fala, ainda não, mas eu vou ser um Deus, né? Então, bom, a gente já tem também uma coisa que... Você tem outros simbolismos, né? Enquanto eles têm ali, eles têm uma caixa de Pandora, meio no quartel-general dos Ghostbusters, que é um... Inclusive, é interessante quem vai pra Nova York visitar, na verdade, eles usaram um corpo de bombeiros, né? Então, é como se esse corpo de bombeiros fosse ali a sede. Eles têm um cofre, né? Que guarda todos os espíritos, eles colocam ali dentro desse lugar. E daí você tem já uma questão... Vamos dizer, de todo esse discurso ecológico, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o EPA, que é Environment Protection Association, se não me engano, Associação de Proteção ao Meio Ambiente, que vai... Eles vão mutar eles e, enfim, acaba que eles... querem ver, querem abrir esse grande cofre, e ele explode esse cofre, daí solta demônio por Nova York toda, né? Então, também você tem esse simbolismo aí da caixa de Pandora, né? Desse mito grego, que está ligado à tecnologia também, né? Que a caixa de Pandora, na verdade, ela foi construída. Então, é essa questão sempre do técnico, da tecnologia ligada ao sobrenatural. Então, no filme, ele, além de ser uma comédia, tem um pouquinho de terror, tem um pouquinho de ficção científica também, mas nesse sentido da tecnologia oculta, né? De como a tecnologia, na verdade, é a ciência que o homem tem, né? Lembrando a questão de Prometeus, daí também não é à toa que no filme, você tem... Eles mostram um prédio chamado Rockefeller Plaza, onde... Quem já foi para Nova York, muitas vezes a pessoa vai patinar no Rockefeller Center ali, e não sabe que tem uma grande estátua que representa Prometeus. Então, você tem um símbolo luciférico ali, bem no prédio, que é da família Rockefeller, que não... Bom, se a gente for começar a falar dos Rockefeller aqui, que é uma das famílias iluminatis, os Rockefeller que cederam o terreno da ONU ali, eles que construíram as torres do 11 de setembro ali do World Trade Center. Então, você tem uma série de conexões com os Rockefeller, e no prédio deles, da família que leva o nome deles, eles têm uma grande estátua em homenagem a Prometeus, que é exatamente a Lúcifer, essa figura que trouxe a tecnologia para o homem poder se rebelar contra Deus, né? Então, no filme Não Caça as Fantasmas, você tem esse simbolismo muito profundo, né, pessoal? Além de todas essas coisas óbvias que eu já falei, de sociedades secretas, de falar do mundo espiritual abertamente, do próprio Dan Aykroyd, que escreveu o roteiro, vindo uma família de gente que mexia com o ocultismo, de médiuns, né? E talvez ser maçom. Então, você tem essa coisa de arquitetura, de códigos mágicos dentro da arquitetura, ou sociedade secreta, né, que faz referência à igreja satânica, referências à própria... a possessão demoníaca, né, ao filme exorcista. Então, você tem muita coisa, né, o mundo do Alistair Crowley, né, o mundo do H.P. Lovecraft, você tem todas essas coisas presentes. Mas o principal, que é o mais profundo, duas coisas talvez, né, uma é essa vitória do materialismo, né, da ciência sobre o espiritual, né, porque no final do filme eles vencem, né, apesar de ser um deus mal, né, na história, mas é um deus, né. Então, é o homem, através da ciência, do materialismo vencendo, né, a metafísica ou vencendo o sobrenatural. Então, a ciência... né, essa é um dos grandes recados, né, que a ciência é tão forte que ela consegue, inclusive, deter o apocalipse, né. Você começa a entender essa narrativa que... e nisso a gente pode extrapolar qual que é o... né, pelo menos na cultura ocidental, né, e pelo menos há dois mil anos, né, apesar de você ter algumas outras narrativas sobre o apocalipse, sobre o final dos tempos, né, outras narrativas escatológicas, a grande narrativa é a judaico-cristã, é o apocalipse de João, né. Então, na história, o que você tem é o homem, através da tecnologia, detendo o apocalipse. Então, muita gente entende que realmente pra muita... pra quem é luciférico, né, pra muita gente de sociedades secretas, eles... primeiro que eles acreditam que o Deus criador, que o Jeová, é um Deus menor, é um Deus mau, e que eles podem combater. Então, a gente pensa, poxa, quando você lê a Bíblia, né, como que tem gente que vai achar, né, que vai seguir o anticristo, né, aliás, as pessoas acham que elas... que realmente é... o luciferenismo, o satanismo, ou fazer a vontade, fazer o que eu quero, né, empodera, é você seguir o diabo, empodera a pessoa, porque você faz o que você quiser, você não tem limitação, você é como Deus, né. Você tem, inclusive, ateístas agora na nova igreja de Satanás, nos Estados Unidos, que eles se dizem que são... eles se dizem satanistas, mas que, na verdade, eles são ateístas, que eles acreditam no poder do homem, né, eles acreditam na força do homem, né, porque a gente vê que, na verdade, o humanismo é satanista, porque o homem se vê como Deus, né. Eles falam, não, a gente é só pra confrontar o cristianismo, né, que a gente se autoproclama satanista, mas, na verdade, é porque a gente acredita no poder do homem, né, que o homem é ilimitado, o homem é Deus, e o homem é através da ciência. Então, realmente, tem gente que acredita que, através da ciência, eles vão conseguir deter, né, deter esse Deus mau e deter o apocalipse que está escrito na Bíblia, né. Então, a gente começa a entender porque que fica claro. E outra coisa no filme é isso, né, é... Você não é Deus, né, você não tem o Deus cristão, apesar que no final do filme, né, que eles falam, ah, a gente precisa cruzar os nossos raios, né, cada um tem uma mochila, né, como se fosse um acelerador de partículas ali, e eles falam, não, se a gente cruzar os raios, eles conseguem, né, destruir o monstrão, né. E tem uma hora que faz até uma cruz, né, tem até uma simbologia ali, que você pode falar, ah, uma simbologia cristã, né, claro que no final também tem uma coisa meio ecumênica, porque você tem ali, é... todas as religiões, né, você tem Hare Krishna, você tem judeu ortodoxo, você tem católico ali, todos meio que festejando, né, a vitória. Então, mais uma mensagem, né, dessa coisa que já, agora, inclusive, tem umas três semanas aí, o Papa assinou um documento lá na Arábia Saudita, ou nos Emirados Árabes, eu acho que é na Arábia Saudita, com o principal imã, né, do Islã, sobre essa questão da paz, né, que é o mesmo Deus. Quem é que, se você lê um pouco, se você estuda um pouquinho, o mesmo do Islã e do Cristianismo, você sabe que não é o mesmo Deus, né, Alá não é o mesmo Deus do Deus cristão, nem os cristãos dizem isso, e nem os muçulmanos, né, os muçulmanos também é um outro Deus, mas a gente vê cada vez mais esse movimento, né, como você tem naquele, naquela, não sei quem já viu já, uma imagem da palavra coexistence, né, em inglês é coexistir, né, com vários símbolos de todas as religiões, ali em cada letra, então, é esse grande movimento ecumênico, pra quê? Pra quando você tiver, né, o que a Bíblia diz, o sistema da besta, a nova, né, realmente essa nova ordem mundial implementada, não só politicamente, né, através de um governo global totalitário, mas como a gente lê na Bíblia, né, você tem duas figuras, o anticristo e o falso profeta, o falso profeta é esse cara que vai coordenar essa grande religião mundial, que na verdade não é nada, é tudo e não há nada, né, porque diz que adora todos os deuses e ao mesmo tempo não adora nenhum, e aí se você, como um cristão, for dizer, não, eu acredito no Deus bíblico, você vai ser o quê? Você vai estar promovendo o discurso de ódio, porque onde já se viu, né, toda a sociedade do mundo inteiro está adorando, né, essa religião universal, da irmandade universal, eles vão ter todo esse discurso, né, não, porque agora nós temos paz, nós temos todas as religiões que estão unidas, não é, não é no Deus, né, não é no Deus da Bíblia, e daí se você for falar, né, defender a tua posição, falar, não, eu acredito no Deus da Bíblia, você vai ser um decidente, né, você vai estar promovendo divisão, você vai estar promovendo um discurso de ódio, então você vai ter que ser perseguido, né, você vai ter que, então a gente já começa a ver todo esse discurso, né, quer dizer, começa a ver não, esse discurso já é antigo, né, mas ele, a gente vê como vai aparecendo, né, por exemplo, em filme, né, e a gente criança, muitas vezes você vai absorvendo esses conceitos sem, sem saber, né, então basicamente, né, pessoal, é isso que a gente vê nesse filme, né, você vê, né, um portal dimensional se rompendo, a gente tem magia sexual, a gente vê, né, deuses sumérios, né, como a gente vê o anjo do abismo aparecendo, né, e, mas aí o que? O homem com sua tecnologia, né, sua tecnologia luciférica, né, vencendo os deuses e trazendo paz, então, na verdade, é, volta, a gente volta àquela, a terceira lei do Arthur Sir Clark, né, que, a tecnologia, qualquer tecnologia avançada, né, ou ciência, tecnologia, ciência é indistinguível de magia, isso é importante a gente sempre ter em mente, porque cada vez mais, é, isso é, propagado pra gente, e a gente adota, né, porque a gente vai adotando tecnologia, sem saber como a tecnologia vai nos controlando, né, como o próprio Mark Zuckerberg, né, já disse que ele tá desenvolvendo no Facebook, aplicativos pra que o aplicativo leia os teus pensamentos, né, e que você e a Google tá desenvolvendo já equipamentos também pra você se comunicar telepaticamente, agora, qual que é o perigo de, de uma máquina ler teus pensamentos, né, então, é aquela coisa, né, quando chegar, que você tiver que adorar a marca da, né, a imagem da besta ou não, ele vai saber se você realmente tá adorando, não adianta falar, se no teu pensamento, se você, né, se você, como a palavra diz, né, se você crê no teu coração e confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, né, vai ser exigido também que você não só confesse com a tua boca, mas que você crê no teu coração, que você, nos teus pensamentos, se você vai adorar a imagem da besta ou não, né, então é isso, pessoal, né, é, né, eu tô encerrando aqui, esse, esse, essa série, né, hoje foi um pouco mais curto, mas porque eu já falei de muita coisa que a gente, né, não precisei explicar muita coisa que eu já tinha falado em outros vídeos, sobre essa questão, né, de tecnologia, da mistura da tecnologia e magia, mas independente, você vê, esse é um filme de comédia, né, Os Caça Fantasmas, mas a gente tem também, né, muitos elementos que a gente encontra no Metrópolis, né, de, de, de magia com ciência, de mistura da, né, de magia com ciência, a gente tem muita coisa que a gente vê no bebê de Rosemary, como você tem, né, o prédio ali no bebê de Rosemary, que é um prédio meio, é, um centro de ocultismo, de sociedades secretas, você tem um outro prédio em Nova York também, inclusive, um é, um é meio próximo do outro, né, aquele é o Dakota Building, esse é o 555, né, se eu não me engano, do Park Ebber, enfim, não lembro agora, mas, é, os dois são no Upper West Side, né, em Nova York, então, você tem dois prédios também, onde que são centros de ocultismo, né, de sociedades secretas, de satanismo, né, de elites satânicas, né, em dois filmes, você tem, a magia sexual, né, como você tem no bebê de Rosemary, como você tem no, de olhos bem fechados, também, né, que também fala de sociedades secretas satânicas, você fala também, de, de apocalipse, né, como você tem no, no Exterminador do Futuro, como você tem Matrix, como você tem também no Blade Runner, né, sempre essa ideia do apocalipse, só que, pra eles, né, no, tanto no Matrix, quanto no, 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 Exterminador do Futuro, qual que é, qual, o que que vem depois, né, a Bíblia diz o que? que depois, né, do apocalipse aqui, você tem novos céus e nova, em nova terra, né, você tem, primeiro você tem um milênio, depois novas, então assim, você tem o que? Deus, né, Jesus reinando, aqui, pra eles não, você tem o que? A máquina reinando, você tem a humanidade, ou escravizada, ou quer dizer, ou morta, ou perseguida, né, ou escravizada, servindo de fonte de energia, né, eles sugando a nossa energia, meio que, como se fossem, máquinas vampiras, né, que é isso, que esses seres espirituais, na verdade, sugam, né, a gente, é, quem, quem serve, né, você não pode servir a dois senhores, então, ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus, e eles estão te sugando, a própria espiritismo fala isso, né, a própria, as, muitas religiões de, né, de origem afro, também dizem isso, que, enfim, esses obsessores, esses demônios, eles te sugam, né, mas no caso desses filmes, como tem um paradigma científico, então, são as máquinas que agora, tem consciência, né, que você pode falar que talvez, serviram de, plataforma, ou de, de mídia, para que, daimons, demônios, né, daimons no sentido grego, de inteligências, passaram a habitar, né, então, são, como nós somos, se a gente pensar que, enfim, né, para eles dizem que o nosso corpo, né, ele, ele é preenchido por um espírito, né, que é a nossa real identidade, essas máquinas também servem, o que? De vaso, né, vaso de ferro, né, não vaso de barro, vaso de ferro, para essas entidades espirituais, então, você vê que, para eles, né, o pós-apocalipse, é, na verdade, é um grande inferno, né, um inferno na terra, dominado por máquinas, por seres que não têm menor compaixão para o ser humano, e que ou, ou se, não matam o ser humano, usam o ser humano como fonte de energia, como, né, são escravizados, só que no caça-fantasmas, o que? O homem consegue vencer, né, esses, né, ele retarda o apocalipse, e ele, enfim, na verdade, é, é, vira Deus, né, como o personagem do Bill Murray fala, né, não, eu serei Deus, né, eu vou ser Deus através da minha tecnologia. Então, é isso, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado, gostado aí da série, se gostaram, né, recomendem, compartilhem os vídeos, dê um like aí, já teve gente que mandou mensagem para mim, dizendo que não está recebendo aviso do, do YouTube, né, quando eu subo um vídeo novo, pessoal, infelizmente, não sou só eu que estou falando, mas vários, né, todo mundo que, né, que fala, faz vídeos que trazem alguma temática cristã, ou alguma outra temática que não, que politicamente, né, não seja de esquerda, eu já ouvi falar que o, o YouTube, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, ele está meio que cerceando, né, ele não está avisando as pessoas, então, não tem o que fazer, pessoal, já me falaram, olha, reclama, não tem, para quem reclamar, não tem como reclamar, então, é, depende de vocês ficarem ligados mesmo, né, geralmente eu subo vídeo segunda e quinta, então, sabe, dá uma olhada no canal, né, porque muitas vezes vocês não vão receber aviso, né, então, fazer o que, né, a gente tem que torcer para, enquanto a gente tiver canal no ar, né, porque também dizem que talvez, né, eles mesmos já se pronunciaram, que o que eles dizem de, de, é, canais conspiratórios, de teoria da conspiração, que daí eles vão começar a, 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 a tirar do ar, né, enfim, por enquanto vamos aproveitar que a gente consegue, né, falar, e é isso, falar desses temas aí, eu, é claro que tem outros muitos temas, né, você pode falar cinema, não, na cultura não é importante, eu acho que é importante, pessoal, porque querendo ou não, músico influencia a cultura, né, cinema influencia a TV, isso vai formando o teu pensamento, a arte forma o pensamento, que depois, vira o pensamento social, que depois acaba virando lei, né, que daí a sociedade, força os políticos a transformar um comportamento, uma visão de mundo em lei ou não, né, então por isso que a cultura é muito importante, porque ela, ela forma, né, o pensamento social, então é um dos motivos de eu ter falado de cinema aqui, como as artes são manipuladas, né, como a, aí a gente como consumidor, vamos dizer assim, a gente tem que assistir tudo isso com, em inglês eles falam grain of salt, com grão de sal, a gente pode, né, lembrar da bíblia, né, então, com um pouquinho de tempero, né, temperar tudo, como fala temperar as nossas palavras, a gente tem que temperar aquilo que a gente vê, pra saber o que que é bom e o que que não é, né, então, mais uma vez, pessoal, olha, recomendo a Aurora, como eu, em outro dia, quadrinhos aí, que com certeza, acho que vocês vão gostar, tem uma mensagem só de vida, né, de trato de temas difíceis, trato de drogas, trato de, né, sacrifício humano, trato de teoria da conspiração, sociedades secretas, trato de abuso sexual, mas sempre com uma visão, sabe, de superação, de restauração, que você consegue superar isso, né, principalmente com, né, com Deus, né, pessoal, com Deus, mas, enfim, é pra todo mundo, tá, não é, não é só pra cristão, mas tem uma ética e uma moral, que promove vida, tá, pessoal, então recomendo, o link tá aí na descrição pra vocês conhecerem, receberem em casa autografado, e quinta-feira a gente tem uma, um novo vídeo, tá bom, pessoal, então é isso aí, Deus abençoe, até a próxima, tchau.